que vai discutir as MPs 905, a 936, as várias outras pegadinhas do governo Bolsonaro no Congresso Nacional e que, de fato, vão piorar demais a vida da classe trabalhadora. Vão estar conosco hoje nessa conversa o deputado Carlos Veras, deputado federal pelo PT de Pernambuco, foi presidente da CUT também pernambucana, então vai poder falar bastante sobre as questões ligadas ao mundo do trabalho. E o Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do Diese, que vem fazendo vários estudos, as notas técnicas ajudando bastante as bancadas e os sindicatos, nesse momento em que, ao que parece, não vai ter uma onda boa para o lado dos trabalhadores. Nós começamos a segunda-feira, infelizmente, tendo que comentar o ato de ontem do presidente Jair Bolsonaro de ir comemorar e fazer defesas de questões nada democráticas. Bom dia, Carlos. Bom dia, Fausto. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Fausto. Uma satisfação estar, nesse momento, dialogando com vocês sobre as questões dos trabalhadores e trabalhadoras. Um bom dia especial também a todos e todas que nos acompanham nesse momento. Bom dia, Fernanda. Bom dia, deputado. É um prazer aqui estar na TVPT para a gente conversar um pouquinho nessa luta aí que nós estamos. Por favor, eu gostaria que o deputado começasse nos contando o andamento lá no Congresso, né? Porque não é só essa MP que talvez caduque hoje e que era altamente prejudicial para os trabalhadores nesse momento de crise, de desemprego. Sobre desemprego, depois a gente vai pedir para o Fausto falar como estão esses números que, ao que tudo indica, já eram horríveis e agora pioraram. Mas, deputado, como que são, quais são, como está o andamento das MPs no Congresso? Fernanda, infelizmente, desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro, ele tem atuado com muito vigor para destruir tudo que é de direito da classe trabalhadora. E ele tem tentado, através de medidas provisórias, fazer uma reforma trabalhista. Isso é inadmissível, é um absurdo. Se não bastassem, no dia de ontem, ele ir às ruas para incentivar e defender o AI-5, incentivar o retorno da ditadura. Porque com a ditadura há um processo de massacre, de assassinato, de tortura da população brasileira, dos trabalhadores, daqueles que discordam de alguma posição política do governante, do interventor, do ditador. Infelizmente, e lamentável no momento desse, de pandemia, onde as organizações do mundo inteiro, a OMS, recomenda, nesse momento, a quarentena, as pessoas poderem ficar em casa, o presidente vai para um ato de rua defender a ditadura, defender o AI-5. Vai na contramão de tudo que o Congresso está fazendo. Por isso que, inclusive, ele está defendendo o fechamento do Congresso, porque com a ditadura, com a intervenção, a primeira coisa que acontece é fechamento dos outros poderes, inclusive do Congresso. E por que ele está querendo fechar o Congresso? Porque, nesse momento de pandemia, tem sido o Congresso que tem dado o mínimo de resposta, que tem aprovado o mínimo de leis, que possa garantir o mínimo de condição para as pessoas. A exemplo do renda mínima, que garantiu de R$ 600 a R$ 1.200 para os vulneráveis, para as pessoas que se encontram desempregadas, para o conjunto dos trabalhadores, poder receber esse auxílio em um momento de dificuldade. É bom lembrar que ele queria apenas R$ 200. Foi o Congresso que levou para R$ 600 a R$ 1.200, porque tanto o pai como a mãe, a rindo de família, tem direito a receber duas contas. Infelizmente, durante toda essa turbulência, no Congresso Nacional, por uma pressão, inclusive, da base do Jair Bolsonaro, foi aprovado na Câmara o ANP 905. É um desastre para o conjunto dos trabalhadores. Coloca os bancários para trabalhar aos sábados, aumenta a sua jornada de trabalho, e é bom fazer um destaque que os trabalhadores bancários estão, nesse momento, trabalhando com as agências superlotadas, sem a mínima condição de segurança. Eu tenho recebido depoimentos do Brasil inteiro, de trabalhadores bancários aflitos, desesperados, os trabalhadores adoecendo, e o que eles receberam de incentivo e de auxílio foi aumentar a sua jornada de trabalho, colocar para trabalhar aos sinal de semanas, inclusive sem hora extra. Então, não só os trabalhadores bancários, mas o conjunto das demais categorias sendo penalizados. Um parcelamento de férias, décimo terceiro, do próprio, atacando diretamente o FGTS. Então, é uma medida provisória que faz uma reforma trabalhista. São mais de 25 pontos. Digo, das leis trabalhistas, que são alterados. Tem uma mini-reforma previdenciária, porque também pega a Previdência. E, num momento desse de pandemia, não é para estar tratando dessas coisas, de penalizar os trabalhadores. O mundo inteiro está fazendo o quê? Está protegendo os trabalhadores. Está pegando recurso novo, injetando na economia, nas empresas, nas pessoas, para garantir o emprego, para garantir a estabilidade. O governo Bolsonaro quer criar um momento de caos, de pânico na população, e fragilizando ela. A outra medida que, só concluindo a 905, ela está agora no Senado. Está para ser votada hoje. Eu espero que não tenha nem exceção. Espero que não seja votada. Espero que o Senado tenha a compreensão política que a Câmara não teve. Que não vote essa medida provisória. Que deixe ela caducar. É claro que Bolsonaro vai poder emitir outra medida provisória, porque essa é de 2019. Agora, em 2020, ele pode emitir uma semelhança. mas é uma luta a cada dia. A outra, a 936, as empresas já estão utilizando ela, porque ela trata da suspensão dos contratos. Ela suspende os contratos para as empresas que se enquadram nos critérios, inclusive, das empresas que estão dentro da micro e pequenas empresas. O governo federal, através do seguro-desemprego, cobre, inclusive, os 100% do salário. As que não, o governo entra com uma parte e as empresas entram com outra. Mas, mesmo assim, Fernanda, mesmo assim, e o Fausto pode trazer para a gente, porque o PDS fez um aplicativo, uma calculadora, que dá para você fazer os cálculos PCB. Mesmo assim, os trabalhadores têm uma perda no seu salário de 20% a 30%. E esses cálculos eu fiz aqui em casa. Minha companheira trabalha no emprego. A carteira dela está com um salário base de R$ 2.070, o restante é tudo de comissão, chegaria a receber até R$ 5.000. Esse a gente nem colocou na conta, mas só do que está na carteira dos R$ 2.070, ela vai receber R$ 1.600 e poucos reais. Então, ela tem aí uma perda de quase 20% do seu salário. Então, é uma medida provisória que está tirando renda dos trabalhadores, está precarizando a relação do trabalho e ainda permite um acordo individual, sem a participação dos sindicatos, sem ter um acordo coletivo. Isso aqui é assustador. Não é um trabalhador que tem condições de negociar sozinho com o seu patrão. E vai ter condições de dizer para o patrão, não, eu não aceito. Ele vem ficar numa situação vulnerável. Isso é voltar à escravidão. Está tornando o trabalhador escravo do patrão. Tem que aceitar calado as regras do patrão. Não pode, não tem negociação. É demissão, é suspensão do contrato em massa que as empresas vão fazer. Então, essa medida nós estamos pressionando para o presidente Rodrigo Maia para que ele coloque logo em votação. Ele coloque ela logo em pauta para a gente poder mudar. Para a gente poder transformar, tentar ajustar. Porque do jeito que está, não dá. Porque ela é recente. Então, vai passar esse tempo todo os trabalhadores perdendo o salário, perdendo o seu trabalho. Então, a expectativa é que na quarta-feira ou na quinta, a gente possa se debruçar sobre essa medida provisória e possa votá-la. Obrigada, Carlos. Lembrando que, do dia de ontem, eu lamentava a presença do presidente berrando contra a democracia. Na noite de ontem, ainda, as centrais sindicais se manifestaram e soltaram uma nota pública repudiando os ataques aos direitos democráticos, ao sistema democrático brasileiro e, principalmente, preocupados com questões ligadas justamente ao mundo do trabalho. E, por conta disso, eu gostaria que o Fausto então comentasse essas questões que o deputado elencou, as MPs, né? E como que o Diese está vendo essa situação no momento. Fernando, a gente vem acompanhando o conjunto de MPs e todas as medidas do governo desde o começo, né? E dá para perceber o quanto o governo tem sido um tanto quanto... Primeiro que está atrasado, né? Para você ter uma ideia, a gente tem feito algumas contas da medida, o governo está, em média, de 10 a 20 dias atrasados em relação a benefícios. Como é que a gente faz essa conta? Essa conta é quando você teve ali a comprovação, né? Da contaminação comunitária e em que momento que o governo começa a implementar as medidas de contenção de um lado e as medidas de auxílio de outro. O governo está muito atrasado. Se a gente for olhar o conjunto das pessoas que vão receber, ainda não receberam renda mínima, é importante lembrar, como o deputado lembrou dos 200, mas o governo, na verdade, não queria nada, né, deputado? O governo, na verdade, defendia que simplesmente antecipasse o que já era. Então, tira o dinheiro do fundo de garantia, antecipa o 13º do NSS e nós temos que abrir as portas de tudo e a economia tem que funcionar. E isso tem sido uma constante. O próprio atraso na liberação do benefício é muito claro sobre isso. Eu acho que essa foi uma conquista muito importante, um trabalho fundamental do Congresso Nacional e uma conquista dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, que estavam pressionando muito para essa medida acontecer. e, com ela, a gente tem ali um colchão para um conjunto relativamente grande de medidas, né, de pessoas e trabalhadores. Agora, o que a gente assiste da 905, Fernanda, é um bocado complexo. Primeiro porque é uma medida provisória que foi apresentada antes da reforma, né, ou seja, sendo apresentada antes da reforma, ela estava, inclusive, em outro contexto. A gente já tinha muitas críticas com relação a ela, mas ela estava em outro contexto, que a gente podia, e até faz parte do Congresso Nacional, debater, inclusive, a reforma trabalhista, a reforma sindical e etc. Agora, no momento de pandemia, nós não podemos fazer esse debate dessa forma, porque ele vai se antecipando e o que vai ser no tomado de decisão agora vai se perpetuando depois. E aí, quando você acorda, a reforma trabalhista foi feita sem nenhum debate, de fato, com a sociedade. Isso nos preocupa bastante. No caso da carteira verde e amarela, ela tem vários problemas, né, o primeiro problema é que ela cria duas lógicas de contratação. e ela incentiva uma contratação específica, que é essa contratação que, basicamente, você tem um incentivo fiscal sobre ela e tem redução de direitos. E com agravamento, né, porque como ela limita esse benefício fiscal a salários até um salário mínimo e meio, o que a gente tem de haver é uma compressão salarial das pessoas. O que acontece com uma medida dessa numa crise que nós estamos vivendo? Tudo o que a gente fez até agora, todas as conversas que o Congresso teve, as iniciativas que a gente tem tratado nas centrais, no movimento sindical, nos nomes sociais, é que a gente deveria proteger o emprego formalizado. Por que proteger o emprego formalizado? Porque, numa sociedade que você tem 40% da economia informal, é esse emprego formalizado que garante que as relações econômicas continuem funcionando. É muito difícil uma pessoa que é informal ela ter, ela perde renda imediatamente, né. Na economia formal, você tem mais previsibilidade. Então, assim, a gente tem uma campanha de que a gente precisa continuar pagando as trabalhadoras domésticas, por exemplo, mesmo com a sua casa, que a gente continue comprando no comércio local, e etc. Quem vai ativar isso é essa economia formal. Se a gente desestrutura a economia formal, sendo redução de renda ou aumentando o desemprego, o que a gente vai assistindo é que essa economia formal, ela vai impactar, a queda da economia formal vai impactando o conjunto da economia em geral. Isso é muito preocupante. Não é só uma discussão de posição de classe. A gente tem a posição de classe também, mas é uma posição também econômica. Esse olhar e essa proteção desse trabalho da economia formal ajuda que a gente pense, inclusive, uma recuperação pós-crise mais efetiva. O que acontece com a carteira verde e amarelo agora? Bem, você não tem nenhuma medida. A 936 não garante nenhuma estabilidade, por exemplo. Ela diz que o sujeito, se tiver a medida, vai ser estável, estável, mas se a empresa quiser mandar embora, ela paga a multa e manda o sujeito embora. Ou seja, não tem efetivamente uma estabilidade, o que é algo muito preocupante. Se você não tem nenhuma medida de estabilidade do emprego e aí você aprova uma outra medida que incentiva e sai muito mais barato você contratar trabalhadores jovens ou trabalhadores acima de 55 anos, o que você vai fazer? A sua empresa vai efetivamente mandar embora e depois ela vai contratar sob essa lógica da carteira. Então, se já era um problema a 905 antes, agora é um problema muito maior, porque ela acaba incentivando algo que é muito pernicioso nas relações de trabalho no Brasil e no mercado de trabalho, que é a rotatividade. Então, a rotatividade com a 905 e a crise tende a crescer. Então, isso é algo que a gente tem alertado, tem falado em todos os espaços que a gente tem para poder alertar que a 905, nós podemos discutir, deputado, não tem problema, acho que o deputado concorda comigo, a gente pode discutir a 905 depois da crise. Depois da crise nós vamos discutir muitas coisas, até porque não sabemos nem que mundo vai emergir dessa pandemia. Agora, neste momento não faz o menor sentido. Não é verdade que ela incentiva a geração de empregos, até porque quando a gente pegou o momento anterior e as leituras dos dados anteriores, o que a gente via é que a faixa etária que ela diz que vai incentivar já era a faixa etária que tem o maior número de novas contratações. Então, na verdade, você dá um incentivo para, na verdade, contratar o que você já contratava. Isso não faz o menor sentido. E vamos lembrar também, que uma das coisas que é muito cruel, e eu acho que isso tem que deixar muito claro, ao deslomerar as empresas, ela jogava o peso da contratação para os trabalhadores desempregados, uma vez que ela cria a contribuição sobre o seguro-desemprego. Tudo bem que é optativo agora, que foi a mudança que aconteceu na Câmara, mas isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido o sujeito que está desempregado ter sobre o seu pouco. e a gente tem que lembrar que o limite do salário-desemprego no Brasil é R$ 1.890, que é um limite relativamente baixo, e em cima dele que ainda tu vai incidir 7,5% de contribuição se o sujeito quiser colocar a contribuição na conta da sua aposentadoria futura. Ou seja, eles vão tentando resolver uma série de demandas, em especial das grandes confederações patronais, no meio da crise. Esse era o debate que a gente já denunciou a Banates e continua denunciando agora. No caso da 936, é muito grave você colocar a negociação individual. É muito, muito grave. É muito grave e pouco eficiente. Nós acabamos de soltar um estudo na quinta-feira passada que mostrava que 30 acordos, deputado, 30 acordos, eles impactavam 2,5 milhões de pessoas. Ou seja, você fecha um acordo com o sindicato e o seu impacto é gigantesco. O acordo nacional dos bancários ele vale para mais de 400 mil trabalhadores. Então, em troca disso, você vai abrir uma negociação individual com esses 400 mil trabalhadores. Isso não faz sentido nem do ponto de vista da empresa. Tem muita insegurança jurídica quando você vai para o acordo individual e o peso e o trabalho é muito maior. Além de ter muito mais fraude, muito mais pouca possibilidade de fiscalização e etc. Eu nem vou entrar na discussão que eu acho que vou deixar para o deputado que é uma questão democrática também. quando você entra para a discussão de negociação individual, você enfraquece uma das instituições que é fundamental no sistema democrático que é a organização dos trabalhadores, que é o sindicato dos trabalhadores. Que nem na ditadura do Getúlio e nem na ditadura militar, você teve um ataque tão frontal quanto a organização dos trabalhadores que é o sindicato. Então, é algo enquanto instituição. Eu acho que é algo para a gente pensar e a gente espera muito que a Câmara se posicione na 936 e altera de maneira sensível na semana que vem. Eu só queria te lembrar, Fausto, que depois você vai dar aqueles números do desemprego antes, corona, e hoje como é que está indo, como é que o Diese está avaliando esses números também, porque é isso que vocês já falaram, na contramão do que está todo o planeta fazendo, os mais ultraliberais estão protegendo os trabalhadores e aqui no Brasil o que a gente vê, além de já ter um empresariado reacionário por origem em seu DNA, nunca disposto a abrir mão de lucros e tal, ao que parece são medidas, deputado, que sempre favorecem os grandes, querendo que os trabalhadores paguem a conta. Como que também está o funcionamento da oposição nesse momento de tanto retrocesso? Nós, da oposição, temos nos mantidos unidos e unidas para dentro do Congresso Nacional, dentro dessa nova modalidade também, porque nós estamos trabalhando, votando nas sessões de forma remota. Isso dificulta um pouco o trabalho da oposição, porque com a sessão presencial nós temos um poder de obstrução bem maior, de poder conversar, de poder dialogar. De forma remota, isso nos prejudica, isso fica mais complicado para se fazer. Mas, mesmo assim, na 905, nós levamos a sessão até duas horas da manhã, nós tentamos de um tudo, não desistimos em um só momento para tentar evitar esse ataque aos trabalhadores e às trabalhadoras. O grande problema é a ganância do capital. eles esquecem que o lucro deles vem da força do trabalho, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, eles queriam que preservar essa fonte da riqueza deles, que é a mão de obra dos trabalhadores, mas eles agem sem o menor pudor, o menor amor pela força do trabalho. Acaba num momento como esse, num momento de crise, tentando sugar, acabar com todos os direitos dos trabalhadores, a CLT praticamente destruída. Isso é um federal. Vai de encontro, inclusive, normas estabelecidas da OIT, Organização Mundial do Trabalho. Então, é um ataque profundo aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. E na nossa juventude, que é muito utilizada nesse momento para justificar essa carteira verde e amarelo, é bom lembrar que nós precisamos da juventude no mercado de trabalho, com formação, com formação qualificada, com trabalho decente, não escravizar a nossa juventude, não precarizar o trabalho dessa geração. Então, é uma atuação que nós precisamos fazer no cotidiano e a oposição tem trabalhado ativamente para proteger os trabalhadores e os trabalhadores. Infelizmente, nós representamos no Congresso Nacional em torno de 130, 135 parlamentares. Com esse número, a gente não consegue reprovar nem aprovar nada. Então, a gente precisa negociar e negociar muito, principalmente com o chamado Centrão, para tentar minimizar os efeitos sobre a classe trabalhadora, aprovar medidas importantes, como foi o auxílio emergencial, que o governo federal insiste em atrasar o pagamento, demorou para sancionar, está demorando para liberar os pagamentos, as pessoas estão indignadas porque fizeram o cadastro e quando elas olham todo dia está lá, analisando, 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 então as pessoas estão cansadas de ver o seu cadastro analisando. O governo precisa liberar esse recurso para essas pessoas, precisa liberar esse dinheiro para que as pessoas possam ter o mínimo para comer, para sobreviver porque a gente está passando por um momento de muita dificuldade. Então, a oposição tem atuado de forma unificada, fortemente, para poder proteger os trabalhadores e trabalhadoras nesse momento de pandemia. Fausto, então, agora, por favor, fale para a nossa audiência, aliás, lembrando a vocês aí, se inscreva no canal do YouTube do PT Nacional, acompanhe a programação, nós estamos já há mais de três semanas cobrindo o coronavírus de todas as possibilidades, e o mundo do trabalho é uma área que é bem sensível a toda essa crise da pandemia. Antes, já havia um número enorme de desempregados e a gente supõe, pelos informes que temos recebido, a cada dia mais e mais pessoas sendo dispensadas, não estão nem fazendo acordo, não estão nem fazendo proposta de redução de salário, de jornada, simplesmente estão demitindo as pessoas, assim, então, Fausto, conta para a gente como andam esses números, e também você podia falar um pouco sobre esses acordos, né, que o Diese tem acompanhado, e que tem, de certa forma, tentado conter a sanha dos patrões contra os direitos dos trabalhadores? Bem, Fernanda, então, acho que esse é algo que a gente está bastante preocupado com relação, inclusive, às estatísticas. O governo, ele tirou do ar o CAGED, né, a gente tem que lembrar que ele tirou do ar o CAGED, por conta da entrada lá do E-Social, não manteve nenhuma informação em paralelo, e no momento de crise, isso é muito preocupante, porque, de fato, a gente não tem os números, os números oficiais não existem, ou seja, nós não sabemos, de fato, nesse mês, nesse mês e meio de pandemia, quantas pessoas já foram demitidas, isso é muito grave, é muito grave, porque, nesses momentos em crise, o que a gente precisa de informação, seja para o gestor montar a sua política pública, seja para o movimento sindical fazer a sua luta, seja para o Congresso Nacional tomar as suas decisões. Então, a gente acaba tendo muita impressão, e isso é muito perigoso. Então, aqui é um apelo que a gente faz, inclusive, que essas informações precisam ser, precisam ser publicizadas novamente, as empresas precisam começar a fazer essas declarações, de alguma forma que a gente possa acompanhar isso mais de perto. agora, do ponto de vista do que a gente está trabalhando com estimativas, o Brasil já tinha uma taxa de desemprego muito alta, a gente está beirando aí os 12 milhões de desempregados, e pelas nossas estimativas, a gente deve, muito provavelmente, aportar, no final de 2020, com alguma coisa perto de 17 milhões de desempregados. Ou seja, é um aumento substancial, de um lado, é bem provável que a gente assista também uma redução grande do grau de formalização, ou seja, a gente deve aumentar ainda mais o trabalho informal, que é algo que a gente já tinha, já vinha acontecendo, como a onda, um ciclo, já vinha desde o governo Temer, e uma redução da renda. Redução da renda é quase que inevitável, a gente já está assistindo a essa redução da renda e está assistindo nesse conjunto de acordos que nós estamos vendo. Agora, o que a gente tem visto de diferente, Fernando, que eu acho que é importante? Quando o sindicato entra, uma das coisas que a gente tem conseguido conquistar é pelo menos a manutenção da renda líquida. Então, por exemplo, você faz um acordo de lay-off, de suspensão do contrato, o sujeito vai ter lá o limite do seguro-desemprego. Agora, a empresa pode e deve complementar esse valor, e ele pode complementar esse valor a partir da renda líquida, ou seja, o sujeito, no líquido, aquilo que chegava dele ali no depósito na sua conta bancária era R$ 3 mil, com o limite do seguro-desemprego, ele vai receber R$ 1.800, bem, a empresa complementa com os R$ 1.200, e ele continua recebendo um líquido de R$ 3 mil, acho que isso é fundamental, é isso que a gente está vendo os acordos, por exemplo, que a gente tem assistido. A gente tem visto acordos que também expandem a estabilidade, porque a medida provisória dá estabilidade só para quem entrou ali na redução da jornada, no lay-off. O que você pode fazer é que uma vez que a empresa se utilize para 30, 40, 60% da sua mão de obra, que todo o conjunto da empresa tenha essa estabilidade. A gente está vendo também mecanismos de aceleração da renda, porque o que acontece? Nós estamos analisando, e esse é um dado também até para o deputado levar lá para o Congresso, que eu acho que é importante, uma das coisas que a gente está vendo é o sujeito tem a redução da jornada e a redução do salário. Muito bem, só que aí a redução do salário é imediato, no próximo olerite ele já não vai receber lá os 20, 30, 40% a menos do acordo que ele assinou individualmente. Só que o seguro-desemprego vai vir só um mês depois, ou seja, ele tem uma redução imediata, aquele seguro que deveria minimamente ter uma parte dele chegar rapidamente, ele só vai chegar depois. Bem, um acordo coletivo ele permite que você faça o quê? Que a empresa mantenha o fluxo de salário líquido do sujeito e depois abata do próximo vencimento quando ele recebeu a parcial do seguro-desemprego. Quer dizer, você tem mecanismos que vão mantendo a renda. Esse é o papel do sindicato, esse é o papel das negociações coletivas que tem muito mais razoabilidade para fazer isso e tem espaço de barganha, Fernando, eu acho que isso que é importante. Porque, por exemplo, o que a gente está assistindo também é que nas negociações você tem um grupo de trabalhadores que tem o seu contrato flexibilizado, tem o seu contrato reduzido ou tem o seu contrato suspenso. Mas tem um outro grupo de trabalhadores que continuam trabalhando na empresa e você precisa garantir condições de segurança para esse trabalhador. Ele precisa ter distância entre trabalhadores maior, ele precisa ter isolamento, isolamento físico entre trabalhadores em caso de linha, por exemplo, que vai possibilitando que você minimize a contaminação do vírus. Ou seja, você precisa garantir máscara, você precisa garantir álcool gel, você precisa garantir um conjunto de coisas que na negociação você consegue fazer, obrigar, acertar, acordar com a empresa que ela faça. E o sindicato tem capacidade de fiscalizar se o contrato está sendo cumprido. Quando o contrato é individual, como o deputado disse, não é um acordo. A empresa propõe e diz para o sujeito ou você aceita ou você está fora. E aí ele aceita qualquer coisa. Você não tem essa possibilidade de olhar para dentro da fábrica, olhar para dentro das categorias e ir fechando a melhor condição de trabalho para quem fica e a melhor manutenção da renda para quem sai. Então, isso é algo que a gente espera e a gente está acreditando que possa ser algo importante que a gente espera que a Câmara modifique na mudança da votação da 936. Deputado, agora já começando a finalizar aqui a nossa conversa, eu gostaria que o senhor, você, desculpa, contasse um pouco mais as possibilidades de acesso da classe trabalhadora aos seus direitos, se você tem sugestões, existe algum canal que as pessoas possam recorrer, assim como é o caso do Diese, se as centrais, se você tem informação que as centrais estão organizando esse tipo de atendimento mais direto mesmo e objetivo do ponto de vista do que está precisando nesse momento. nesse momento os trabalhadores têm que recorrer aos seus sindicatos, infelizmente, é o que nós temos, a organização dos trabalhadores, os sindicatos, as centrais, infelizmente, a Justiça do Trabalho está sendo desmontada, os próprios sabedores da Justiça aqui tem o TJPE, por exemplo, que os trabalhadores do TJ tiveram em torno de 30% dos seus salários reduzidos já, entendeu? Nós entramos com a ação no Supremo Tribunal Federal, para impedir o acordo individual, o Supremo validou a ANP 936 para continuar do mesmo jeito com o acordo individual, com a suspensão dos contratos. É bom lembrar, Fausto, você pode nos ajudar nessa compreensão, com a suspensão do contrato, a redução do salário do trabalhador não é só de 20% a 30%, porque os trabalhadores não recebem só o que está na sua carteira, aquele valor, que às vezes é o mínimo. O complemento do seu salário é pelas gratificações que muitas vezes tem para poder chegar a um certo valor o seu salário. aqui tem exemplos como citei de colegas de trabalho da minha companheira, que tinham um salário de 5 mil reais, mas na carteira era só 2 mil, 3 mil era de gratificações, de porcentagem sobre as vendas, e ainda tem o vale refeição. com a quarentena e como eles estão em casa, eles não recebem mais o vale refeição, eles não recebem mais a porcentagem sobre as vendas, eles ficam só com o valor base da sua carteira e desse valor base ainda tem uma redução de 20% a 30%. Então, a redução salarial da renda dos trabalhadores que ganham acima de um salário mínimo está chegando a 70% de redução dos seus salários. Ah, mas se você está em casa, você não precisa do vale alimentação. Mas só que o vale alimentação desses trabalhadores acabava se incorporando na renda, porque eles se alimentavam fora de casa. Com todo mundo dentro de casa, a despesa aumenta com a alimentação, com a energia, com a água, com a limpeza da casa. Então, aumenta as despesas do trabalhador e da trabalhadora. Não está diminuindo, está aumentando com gás, com tudo, e a receita do trabalhador diminuindo. muitos trabalhadores, tanto o serviço público como outros trabalhadores, têm um consignado, têm um empréstimo. Tem trabalhadores do TJ que têm consignados, que têm empréstimos. A parcela dele não diminuiu. O empréstimo dele não foi suspenso, também, para ele só pagar depois, mas a renda dele caiu em 30%. Como é que ele vai manter as despesas de casa que aumentou e ainda vai pagar as suas obrigações, inclusive dos empréstimos contraídos. Então, é um momento de muita penalidade para os trabalhadores e trabalhadoras. E nós, o movimento silical, com o DS, que é o nosso departamento de estudo de apoio às centrais silicais, ao movimento silical, e apostar no Congresso com todas essas dificuldades para que possa encontrar mecanismo de ajudar os trabalhadores e às trabalhadoras, porque, infelizmente, se depender do governo federal, é para destruir tudo, é para acabar com as organizações dos trabalhadores, é para acabar com os trabalhadores, porque você não acaba com as entidades, porque elas não são feitas de uma sede ou de um CNPJ, mas são feitas de pessoas, de trabalhadores e trabalhadoras. Então, para você acabar com elas, você tem que acabar com os trabalhadores e às trabalhadoras. Esse mesmo presidente que disse que não houve escravidão no Brasil, é o mesmo que quer voltar àquele tempo difícil e lamentável nesse país. Então, ele quer escravizar os trabalhadores, ele quer destruir tudo que é de direito dos trabalhadores. E é bom lembrar que hoje, muita gente, as pessoas, precisaram vivenciar uma pandemia como essa para passar a valorizar o sistema único de saúde. Eu vi ministro da saúde com o colete do SUS, o mesmo que votou a favor da medida da emenda constitucional em 1995, que congelou os investimentos em saúde e educação por 20 anos. Foi o desmonte do sistema de saúde que queriam privatizar o sistema único de saúde, o SUS. Foi o desmonte das políticas sociais, dos CREAS, dos CRAIS. Por isso, os cadastros estão defasados. Os mesmos que queriam, agora, privatizar a data prévia, que fechou a unidade regional aqui da data prévia em Recife, os mesmos, e a data prévia que agora que está auxiliando, que está mostrando a sua importância, inclusive, na elaboração do aplicativo, na análise dos cadastros e com o número de profissionais menor, porque houve demissão, houve uma pressão, houve um desmonte na data prévia. Então, esses mesmos que atacaram as empresas públicas estão vendo a importância que têm as empresas públicas para o país. É numa hora como essa que se vê que é o público que está respondendo. Inclusive, nós temos proposituras para que os estabelecimentos, as empresas, os hospitais privados, cedam os leitos para o SUS, para poder atender os infectados do COVID-19, e que haja uma lista transparente, democrática. Não dá para quem tem dinheiro, quem tem plano de saúde, se for infectado, poder ter o atendimento e o trabalhador que está lá na periferia, que tem uma casa com um quadrado só de 10 metros quadrados, que não tem ventilação, que não tem como nem fazer a quarentena, porque não tem como ficar 5, 7, 8 pessoas dentro de 10 metros quadrados, e a gente precisa compreender essa realidade e essa situação, essas pessoas terem que morrer na fila sem ter um leito para poder ser internado, sem poder ser atendido. Então, a gente precisa também democratizar o acesso e o atendimento da saúde, porque os leitos estão ficando superlotados, e o presidente da República brincando e zombando dessa pandemia e do COVID-19. Nós apresentamos, para concluir, Fernando, também, um projeto de lei com a autoria junto com o nosso companheiro Zé Ricardo, que é deputado pelo PT, para garantir no mínimo 40% de insalubridade para os profissionais da área da saúde que estão na linha de frente, que estão no atendimento aos infectados do COVID-19. Esse é o mínimo que o Congresso Nacional pode fazer de reconhecimento a esses profissionais que estão colocando as suas vidas em risco. O número de profissionais da saúde, de agentes comunitários de saúde, de enfermeiros, de médicos que estão contraindo o vírus por estarem na linha de frente no atendimento. E outra coisa que é muito importante, o número de fornecimento de EPIs suficiente. Não dá para um agente comunitário de saúde ter uma máscara descartável que dura duas horas para trabalhar o dia inteiro, ou, às vezes, trabalhar até dois dias. Então, tem que ter esses equipamentos de proteção individual suficiente e de qualidade para que eles possam continuar fazendo o trabalho deles, mas também de forma protegida. Obrigada, Carlos. Fausto, para o seu encerramento, eu tinha pensado em você comentar sobre o futuro, porque, em algum momento, nós vamos sair dessa situação e como vai ficar a classe trabalhadora, como que vão ficar as lutas sindicais, qual o seu cenário para daqui em diante? Nós estamos hoje quase com 3 mil óbitos do coronavírus, lembrando que são números subnotificados, como os outros programas aqui da TVPT já mostraram, os especialistas de saúde, as pessoas que estão a fundo nesse tema têm nos avisado que isso é muito maior, o problema é enorme, a gente fica imaginando também como que seriam as relações trabalhistas desses pobres profissionais da área de saúde que estão aí na linha de frente, imagina que uma proposta excelente, gratificar pelo risco que eles estão correndo, mas as questões do trabalho estão bem vivas ali para eles, ocorrendo o dia todo, 24 horas por dia. Fausto, é com você. Bem, Fernanda, então, mas essa proposta deputada é fundamental, né, e ela é fundamental porque a gente precisa medir, mexer no artigo 29 da MP 927, porque a 927 faz o contrário, né, ela não só não coloca a insalubridade, como ela faz o contrário, ela diz que a contaminação da COVID-19 sequer pode ser classificada como doença profissional, né, e para ser, você vai ter que fazer o nexo causal epidemiológico para provar que você foi contaminado no ambiente de trabalho, para todo esse conjunto de trabalhadores. O problema é muito cruel do ponto de vista objetivo, porque como é que um trabalhador que sai da sua casa, pega o transporte público, entra no seu posto de trabalho, vai pegar a COVID no meio do caminho, ninguém sabe onde ele pegou, e como é que ele vai provar que ele pegou no ambiente de trabalho? Então, assim, e do ponto de vista de, vamos lembrar a discussão que os militares fizeram na reforma da Previdência, eles diziam, olha, mas eu não posso ir para a guerra e não dizer que a minha família vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar desamparada em casa e eu morrer na guerra. A gente tem que fazer essa mesma conversa com o trabalhador que está aí na atividade essencial, porque, ué, se não for caracterizado, você tem uma ideia, Fernando? Se não é caracterizado como acidente de trabalho e o sujeito morre da COVID, a família dele vai ficar com uma pensão de 60% do valor. Se é caracterizado como acidente de trabalho, ele recebe o valor integral. Então, só para dar um exemplo do quanto é absurdo o que está colocado naquela medida provisória que a Câmara vai analisar. Agora, do ponto de vista do futuro, Fernando, a gente tem trabalhado com a ideia e tentado, inclusive, fazer uma discussão que a gente constrói o futuro caminhando e nessa luta que a gente está tomando. As decisões nossas vão definir como será o nosso futuro. E ele pode ser muito sombrio e ele pode ser, talvez, nem tão sombrio ou talvez até abrir uma possibilidade de utopia. Por que eu estou chamando a atenção disso? O final da gripe espanhola levou, de certo modo, à crise de 1929 e à Segunda Guerra Mundial e à ascensão dos estados totalitários. Então, Hitler, Mussolini, etc., vão ascendendo nesse processo logo depois da gripe espanhola e da crise de 1929. Por outro lado, o que nós conhecemos da social-democracia, o que nós conhecemos dos direitos sociais, a expansão de uma outra visão de mundo, ela acontece pós a Segunda Guerra Mundial, que é uma enorme crise. É uma enorme crise. Nunca se morreu tanta gente como na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, por que eu estou chamando a atenção disso? As nossas escolhas agora vão definir muito para onde nós vamos lá na frente. E, por isso, esse embate é muito preocupante quando a gente vê a fala do presidente ontem, porque ele indica cada vez mais um olhar de futuro mais próximo a uma visão totalitária do que uma visão democrática, uma visão em que o social é o mais importante. Então, isso é algo que nós temos que faz parte da nossa disputa. Eu queria relembrar a figura do professor Paul Singer, porque o professor Paul Singer, ele era uma dessas pessoas que dizia para a gente que nos momentos de crise, nos momentos que a contradição está mais acertada, em que a gente está em uma luta mais complicada, é que abre as possibilidades da utopia. E aí eu quero chamar a atenção de duas grandes propostas para nós. Uma é a economia solidária, que a gente já vem discutindo, o Carlos vai lembrar bastante, desde os anos 90, a gente vem nessa tabela, nessa luta de construir uma proposta de uma economia que não tenha o lucro acima de tudo. Eu acho que a gente teve uma contribuição fundamental nos últimos anos com o Papa Francisco e a discussão da economia de Francisco. Quer dizer, eu acho que nós temos algumas vertentes que nos ajudam a pensar, ou pelo menos nos ajudam a construir uma utopia, construir uma luta, porque é possível sair dessa crise com uma sociedade melhor, uma sociedade mais solidária, uma sociedade em que o lucro não esteja acima de tudo, em que o individualismo seja menor. A gente, se ficar confinado, a gente está sentindo o quanto é ruim estar sozinho, e o quanto não faz sentido a vida do ser humano sozinho. Então, eu acho que a busca da gente ter uma economia mais solidária, uma economia mais coletiva, tem que ser a nossa utopia. É para isso que nós estamos aqui lutando. Essa é a tradição da esquerda, a tradição histórica nossa. E eu acho que a gente tem essa possibilidade de abrir esse debate do ponto de vista global e aqui no Brasil de ser uma das grandes bandeiras que a gente possa construir aí para frente, inclusive para unificar as diferentes correntes, que a gente possa caminhar em algo para um mundo melhor e um Brasil mais democrático, mais solidário e menos desigual, que eu acho que esse é o nosso grande objetivo. Eu queria lembrar que os comentários que nós recebemos aqui nós agradecemos, vamos encaminhar aos nossos convidados para eles terem tempo de abordar o que vocês falaram, tá bom? Deputado, utopia, o futuro vai ser melhor, não vai? Para a gente encerrar, então. A fé e a esperança a gente não pode perder de maneira alguma, senão a gente deixa de viver. Então, a gente precisa continuar lutando para a gente vencer o Covid-19, nós vamos vencer com a união do povo brasileiro, que está acima das irresponsabilidades do governo do Bolsonaro, nós vamos vencer o Covid-19 e nós vamos resgatar esse país, nós vamos devolver esse país ao povo, aos trabalhadores e às trabalhadoras. Essa é a minha utopia, eu tenho fé, eu tenho esperança, nós vamos vencer, nós vamos vencer o Covid-19 e nós vamos devolver aos trabalhadores e às trabalhadoras esse país novamente. não dá para a gente ter avançado como avançamos nos direitos da classe trabalhadora, ver tudo isso indo pelo ralo, sendo desmanchado, sendo atacado pelo presidente irresponsável, irresponsável. E o Congresso Nacional vai ter que analisar isso. Nós não vamos deixar que ele acabe com tudo e que ele coloque a maioria da população em risco. Então, esse Congresso tem responsabilidade. Aí nós vamos começar a debater esse tema, porque não pode deixá-lo fazendo o que bem quer e desfazendo as poucas iniciativas que têm certas, boas, para poder enfrentar esse momento de pandemia. Então, o Congresso tem responsabilidade e vai ter que agir perante esses desmanos do presidente da República. Então, com fé, com esperança, nós vamos superar tudo isso. Bom, começamos a segunda-feira, então, deixando aqui um recado de esperança, de construção de um futuro melhor e de seguir na luta, porque ela não para. Às 19 horas, vocês vão poder acompanhar a conversa sobre o Corona Crise e os movimentos sociais. Em breve, a nota explicando e divulgando essa entrevista vai estar publicada. Acompanhe nos portais do PT e da Fundação Perseu Abramo a nossa programação. Fiquem bem. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto